Mini curso de oratória, quadro do Povo Fala, inscrições para a vaga de professora de junto nos cursos de Direito, Matemática e Estatística. Esses são os destaques do seu Telejornal Edge Online, que começa agora. Olá! Está começando o primeiro Telejornal Edge Online do período de 2013.1. Acontecerá na Edge um mini curso de oratória. Veja mais detalhes com a nossa repórter Carolina Guimarães. A partir do dia 9 de maio, Arthur Vilela Carvalho dará início ao mini curso de oratória 2013, que acontecerá na sala RAB 92, 9º andar da UERJ. O horário das aulas será de 1h30 às 3h da tarde, durante todas as quintas-feiras do mês de maio. Cada turma terá 10 alunos, que deverão contribuir com R$ 10 e receberão um certificado de 16 horas emitido pelo Departamento de Filosofia da UERJ. Os interessados podem enviar suas inscrições para o e-mail abaixo ou realizarem pessoalmente no dia da aula. Carolina Guimarães para o Telejornal Edge Online. No quadro O Povo Fala de hoje, nossa equipe busca opiniões da comunidade acadêmica sobre o trote universitário. Confira! Eu acho uma forma bem válida de integração entre os alunos novos e os veteranos, para ambientar os alunos que estão chegando, sabem de nada sobre a universidade, sobre a faculdade, o curso em si, chegarem a conhecer bem os laboratórios que tem a FCS, seja a comunicação social, qualquer curso que seja. É uma forma válida em si dessa integração, ambientar o aluno que está chegando, não tem muita informação sobre, e chega, conhece bem, se integra e faz os contatos, que é sempre bom nessa vida universitária. Que tipo de trote? Tem trotes que são agressivos, tem trotes que, por exemplo, se for uma aula fake, eu acho legal, dá para entrosar o pessoal, tanto os veteranos quanto os mais novos, mas a questão é a permissão dos calouros de se fazer o trote não ser uma coisa totalmente imposta pelos veteranos. Eu nunca participei de semana de trote, mas eu acho o trote importante para quem se dispõe a participar, porque quando eu voltei na segunda semana, eu não tinha o e-mail da turma, eu não conhecia o pessoal, então é importante para quem quer se enturmar, quem quer realmente, depois já se formam os grupos, né, que vão fazer os trabalhos, então o trote é bem importante, sim. Estão abertas as inscrições para o concurso público para a professora de junto com regime de 40 horas nos departamentos de Direito Comercial, Matemática Aplicada e Estatística. A inscrição para a área de Direito Comercial começa hoje e vai até o dia 15 de maio, das 11 horas da manhã às 4 da tarde, na Faculdade de Direito da UERJ, na sala 7019, sétimo andar do Bloco B da UERJ Maracanã. Já para as áreas de Matemática Aplicada e de Ciências Atuariais do Departamento de Estatística, a inscrição já está em andamento e termina no dia 7 de maio. Pode ser realizada entre 10 horas da manhã e 4 da tarde, no Instituto de Matemática e Estatística da UERJ, na sala 6019, sétimo andar do Bloco B da UERJ Maracanã. Para mais informações, acesse o site da UERJ ou ligue para o telefone abaixo. E fica por aqui mais um Telejornal UERJ Online. Não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter e conferir o nosso canal no YouTube. Para você, uma ótima noite e até a próxima conexão.